SMC começa a semana com novidades nas eleições sindicais. É o voto pela web. Ele vai facilitar ainda mais a vida do associado, que vai poder votar diretamente pelo celular. Mais informações em cimec.com.br Porta de fábrica. Após quase 5 horas de mobilização, metalúrgicos da Maringa Soldas conquistam o acordo de PLR, benefício que também foi aprovado pelos trabalhadores da Fuji Autotec. E se liga aí! O SMC entra em recesso do dia 1º a 14 de julho. Serviços essenciais serão realizados no Instituto Teodoro Cassins.